Uau, 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 eu já tá vindo Uau, olha esse lacasso Ai, amor, vê só isso aqui Olha só Ai, meu Deus Olha isso Ai, eu vou começar a dizer Isso tudo aqui na Ilha do Inhaca Ilha do Inhaca Olha só Tudo que nós temos aqui Tão os aperfeiço Amor, não imagina Olha só Não imagina Ai, 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 ai Cobre, filho Ai, deixa eu ver o que tá aqui dentro E o arroz que também será bem Não esqueça E ele só se encontra aqui na Ilha do Inhaca Olha, stalker, boy, what's up? Olha só Ai, 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 ai Muito grande, grandão Só pra aquelas coisas Iria do Inhaca Olha só Iria do Inhaca Olha o que não diz o inhum Olha o que é que isso está vindo Olha o que é isso que está vindo Não é para todos Pra verdeu Oh, oh Não, Deu vai lhe Oh, oh Bakas, boy Escute! Lacoste! Aqui é o Njaka! Njaka Island! E tem Lacoste! Isso é incrível!